Olá, seguindo aqui então, iniciando o autoestudo 2, falaremos aqui de probabilidades, como calcular probabilidades relacionadas a um experimento aleatório. Bom, se tratando então de probabilidade, basicamente nós estamos à procura de um número entre 0 e 1, e este número tem por objetivo de medir a chance de ocorrência de um determinado resultado que envolve aspectos aleatórios. Então, por isso que nós, inicialmente, precisamos entender a diferença entre experimentos aleatórios e não aleatórios. O cálculo de probabilidades trabalha em cima de experimentos aleatórios. Por quê? Porque os experimentos não aleatórios, eu já sei o resultado, eu consigo prever o resultado. Por exemplo, eu pego uma caneta, o que acontece se eu soltar esta caneta a uma determinada altura? Todo mundo sabe, pela ação da gravidade, essa caneta irá cair. Então, o resultado é sempre o mesmo, a caneta cai. A cada experimento que eu realizo, essa caneta irá cair. Agora, se eu acrescento, além deste fato, acrescento, por exemplo, a maior distância que essa caneta irá cair de um objeto fixo, como, por exemplo, a parede, aí eu já não posso mais prever o resultado. E, então, isso se torna um experimento aleatório. Retirar uma carta de um baralho também é um experimento aleatório. Lançamento de um dado, lançamento de uma moeda, são os mais simples, certo? Nós temos aqui também a reação de um contribuinte quando ele é atendido, também é um experimento aleatório. Você não sabe qual vai ser a reação do contribuinte quando ele será atendido. Então, a probabilidade, ela trabalha justamente com tais tipos de experimento. Se a gente quiser saber um pouquinho mais aqui sobre como surgiu o cálculo de probabilidades, nós temos este link aqui, um pequeno artigo aqui para uma leitura complementar que vocês podem fazer aí, certo? Bom, como eu comentei, para a gente calcular a probabilidade, eu preciso ter um experimento aleatório, certo? E esse experimento aleatório aqui, ele deve ter algumas características. Eu devo repetir sobre as mesmas condições em determinado número de vezes, então, n vezes. eu não conheço o resultado a priori, certo? Mas eu posso elencar todos os resultados possíveis. É o que a gente chama aqui de espaço amostral. Por exemplo, ao se jogar uma moeda, eu terei dois resultados possíveis, cara ou coroa. Então, percebo que isso representa todos os resultados possíveis. Este é o espaço amostral. E aí eu tenho, veja só, eu tenho agora a chamada frequência relativa, que é esta razão aqui entre R e N, ou seja, o R corresponde ao número de resultados favoráveis obtidos aí na realização deste experimento, que está sendo repetido, N vezes. Então, esta frequência relativa tem que me dar um valor entre 0 e 1. A gente sabe que a probabilidade, por exemplo, de, ao se lançar uma moeda e obter a face cara, é 50%. Da mesma forma, e se obter a coroa, também é 50%. Mas, veja, é a partir de um experimento aí, onde a gente realiza mil lançamentos, certo? E observa aí o número de caras obtidos nestes mil lançamentos. Olha como se comportam a frequência relativa aqui observada. Então, percebo que aqui eu tenho no eixo horizontal o número de lançamentos, e no eixo vertical eu tenho a frequência relativa, que, de certa forma, é interpretada como probabilidade. Então, para um número pequeno de lançamentos, o número de caras aqui que a gente obtém, certo? Não fica próximo do 0,5. Fica bem distante aqui, inclusive, para um número menor que 100 lançamentos. Mas, à medida que eu vou aumentando o número de lançamentos, percebam que a proporção de caras, que é a frequência relativa, ela vai ficando em 0,5. Observem. Isso significa que, para mil lançamentos, a gente deve ter aqui obtido algo em torno de 500 caras, que é o que se espera quando se joga uma moeda. Você tem a probabilidade de 50% de tirar uma cara e 50% de tirar uma coroa. Então, isso aqui também nos dá a ideia de o porquê. Porque a probabilidade de se jogar uma moeda e obter a face cara é 50%. A gente pega o 1, que representa a cara, e divide pela quantidade de resultados possíveis que eu tenho. São dois resultados possíveis. E isso nos dá o 0,5. A partir dessa simulação, então, esta divisão que a gente faz, o cálculo de probabilidades, ela fica mais clara. Bom, entendendo um pouquinho mais aqui sobre espaço amostral e evento, para daí, então, a gente passar para a definição formal de probabilidade. A gente está tendo aqui conceitos intuitivos para, na sequência, então, falar sobre a definição formal de probabilidade e as diferentes definições que nós temos. O espaço amostral, eu já comentei com vocês, certo? Ela representa todos os resultados possíveis de um experimento realizado. No caso da cara, da moeda, são dois resultados. No caso de um dado, o dado tem seis faces, numerados de 1 a 6. Então, eu tenho seis resultados possíveis. Vejam, numa prefeitura aqui, por exemplo, nós temos seleção aleatória de funcionários públicos e classificados em atinge e não atinge uma determinada meta de produtividade, certo? Então, vejam por esse gráficozinho aqui que o espaço amostral é decomposto por dois resultados possíveis, certo? Atinge e não atinge. Bom, quando eu seleciono um desses resultados aqui, ou atinge ou não atinge, e eu quero saber, eu quero atribuir um resultado, um valor entre 0 e 1, ou seja, eu quero medir a chance de ocorrência desse resultado, assim como eu faço com a moeda, que eu tenho cara e tenho coroa. Eu quero saber qual é a probabilidade de se obter coroa, por exemplo. Então, eu pego este 1 resultado e divido pela quantidade total de resultados. Aquela conta básica que nós fazemos, certo? Quando eu pego este 1 resultado aqui, entre os possíveis, eu estou falando de evento, eu estou falando de subconjunto, certo? Subconjunto do espaço amostral. Então, o subconjunto do espaço amostral, o evento, ele é um resultado particular do nosso espaço amostral, que normalmente nós denotamos aqui ou pela letra S ou por essa letra grega ômega. E aí, vejo que as probabilidades, elas são sempre calculadas com base em um evento que está contido num espaço amostral associado a um experimento aleatório. Essas denominações aí são importantes para o próximo vídeo que nós vamos na sequência, que é, de fato, a definição formal de probabilidade. Qualquer dúvida, basta perguntar. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho